Débora, acho que é a primeira vez que a Débora aparece aqui. Débora sempre comenta nos vídeos. Cassiano, você faz lucro e então entra em outra operação e assim é de eterno? Ou tem também uma carteira que essa não vende e deixa para ir aumentando patrimônio e recebendo proventos para aposentadoria, carteira previdenciária? Então, vamos lá. Primeiramente, não faz sentido pensar em investimento de forma separada, certo? Um bom investimento é um bom investimento. A ideia de largar dinheiro dentro de um ativo e não alterar a tua posição, fechar isso antes, definir isso antes e levar ad eternum assim, e aí o ad eternum, não sei o que você usou para outra coisa, mas falando da segunda situação ali, levar ad eternum assim faz zero de sentido, certo? Por quê? Porque o mundo muda. Se o mundo muda, eu deveria mudar as minhas decisões com base nas coisas que acontecem. Então, o que eu penso como carteira previdenciária não é uma carteira que eu largo, boto e não mexo mais. Para mim, carteira previdenciária é uma carteira que leve em consideração que eu tenho a perder de vista, que eu quero construir patrimônio e que os investimentos deveriam ser os melhores que eu consigo fazer com as informações que eu tenho naquele momento, certo? Ponto. Isso vale para a primeira opção também. Fazer lucro e entrar em outra operação nada mais é do que pegar aquele capital com o ganho, ou seja, bem sucedido o movimento, e realocá-lo para fazer aquilo de novo, certo? Então, a ideia de carteira, a ideia da existência de tipos de carteira diferente, para mim, é absurdamente fora da casinha, tá? Você deveria fazer o melhor investimento que você pode com a informação que você tem no momento que você está sempre, sempre. Não existe isso de eu vou botar em Petrobras e vou deixar para sempre. Por quê? Porque a vida muda, a terra muda, as dinâmicas mudam, os incentivos mudam, tá? Então, investimento independente do que você vai fazer, se é para aposentadoria ou não, sempre a tomada de decisão dinamicamente, sempre que necessária, e sempre visando melhorar o posicionamento que você tem, independente de qual é o motivo pelo qual você está investindo. A gente tem algumas coisas para levar em consideração, que é, por exemplo, o que eu citei aqui no começo da live, que é o quê? Renda fixa e renda variável. Renda variável com um prazo para acabar o investimento, eu acho uma péssima ideia. A menos que o prazo seja três anos, que deve ser um espaço para, no meio do caminho, reduzir posição. Agora, investir em renda fixa, tentando adivinhar quando é que você vai sair, é uma péssima, péssima ideia. Tirando isso, não existe carteira de previdência, não existe carteira agressiva, carteira para a gente mais jovem, carteira para a gente mais velha. Investimento é investimento. Se é um bom investimento, é um bom investimento. E não se larga dinheiro parado em lugar nenhum sem reavaliar, porque o mundo muda o tempo todo. Dizia Cazuza, Cazuza ou Lulu Santos? Agora, de confundir os dois, já é consideravelmente ofensivo. Lulu Santos, todo dia, agora não me lembro da música, mas foi. Para eu não lembrar, deve ser o Lulu Santos. Novamente, ofensivo de graça, gratuito com o cara. O cara não fez nada para mim. De qualquer forma, basicamente, essa é a ideia. Então, os investimentos são sempre reavaliados o tempo todo. Eventualmente, tem investimentos que duram mais tempo. Minerva, se não me engano, tem uns três anos na carteira. E, eventualmente, tem investimentos que duram 20 dias, 45% por causa da login. O CERN não está em como é que é um investimento e qual é o tipo de carteira. O CERN está em sempre reavaliar, sempre fazer gestão de risco, sempre realocar o capital quando necessário para ter o alinhamento do portfólio, o mais positivo possível, mas de longo prazo. Espero ter sido claro. Débora, se ficar mais dúvida, tem sempre aqui, Instagram e por aí vai. Tchau, tchau. Obrigado.